Por conta dos sintomas da gripe que são aparecidos com os da Covid-19, a procura por testes cresceu em Rio Preto. O hospital de base, por exemplo, reabriu o drive-thru para testagem. Vamos acompanhar mais na reportagem. Depois de permanecer fechado desde o final do ano passado, o sistema de testagem ágil voltou a movimentar o estacionamento do HB. A instituição resolveu reabrir o drive-thru para que podamos atender a população nesse momento, que todos precisam estar realizando os exames. Acredita-se que com as festas do final de ano houve esse aumento de contaminação. Os testes estão sendo realizados por profissionais no próprio veículo. No momento, dois tipos estão disponíveis. Os exames que estamos realizando nesse momento é o teste rápido, teste de antígeno, com resultado dentro de até uma hora, e o RT-PCR convencional com resultado em até 24 horas. Em quatro dias, mais de 700 testes foram realizados aqui no sistema de drive-thru do Hospital de Base, em Rio Preto. Segundo a instituição, por conta da alta procura de pessoas com sintomas gripais, uma ala respiratória que seria fechada na instituição será mantida aberta. A fila de carros tem feito muita gente esperar por atendimento. Em 15 dias, o aumento na procura foi de mais de 200%, situação que exige com que as medidas de segurança sejam reforçadas ainda mais. Muitos pacientes, até mesmo assintomáticos, têm dado uma positividade alta. Então, isso nos preocupa. Então, é importante redobrar os cuidados, higienização das mãos, álcool em gel, evitar lugares fechados, festas. A gente precisa retomar os cuidados novamente. Pois é, temos que ter muito cuidado e muita cautela. A Funfarm informou que o drive-thru no HB vai funcionar em novo horário, viu gente? De segunda a sexta, do meio-dia às 5 da tarde. Aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia. Agora, temos a flurona também, que é quando a pessoa é diagnosticada com a Covid, com o vírus da influência, ou seja, mais de um vírus ao mesmo tempo. Então, é aquele momento de atenção e de alerta para a gente tomar bastante cuidado e cuidar da nossa saúde. Para a gente não ser contaminado nem pela Covid, nem pela influência, por vírus nenhum. Mais importante é você se livrar de qualquer tipo de vírus que anda circulando pelo nosso país.